Olá gente, aqui é a Rafa Fustain da Mina, comprava ali o Jumes ao que interessa, eu assisti Gabriel's Reto, né, assinei de novo o Passionflix que eu tinha cancelado, afinal de contas eu queria o que? Queria assistir, né, assistir com vocês, comentar com vocês, esse vídeo tem spoilers, então vamos lá pra como é que foi. Gente, antes de mais nada, essa é uma série, né, assim, uma, enfim, baseada nos livros, a Passionflix ela é muito real com os livros, ela segue muito o que os livros tem, então muitas das falas, eu sei que quem pegar o bonde andando vai falar, nossa, mas essas falas dele parecem muito automáticas, são as falas exatamente do livro, então é muito pra fã mesmo, né, então assim, às vezes a gente faz essa comparação e eu sei que são conteúdos, mídias diferentes, mas a Tosca Musk, que é a dona da Passionflix, ela faz questão mesmo de fazer, de agradar aquele fã, que ela sabe que é aquela pessoa que, igual a gente, lê o livro e quer assistir ali na telona agora, ou na telinha, seja onde você assistiu, é, o, essa, o filme, né, enfim, agora da Sylvan Harnett, né, bom, é, vamos lá então pro Gabriel's Rape, a parte 1 que eles dividiram, então, né, o livro, então essa é a parte 1, tem uma hora e meia só, é, estreou ontem, 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 eu consegui assistir, agora à noite, tô aqui editando vídeo pra ver se eu consigo jogar pra vocês o quanto, antes pra gente comentar, então, é, o que que acontece nessa, nessa, nessa continuação, né, vai parar exatamente quando terminou a última, eles estão lá naquela viagem maravilhosa, eles estão, é, ali, né, se amando, é, tem muito sexo, gente, nesse negócio, não tem que, olha, não tem que reclamar quem gosta de sexo, não, porque ali tem negócio, tem tempo todo, né, então assim, tá animadíssimo o negócio pra quem gosta, pra quem quer ver, pra quem quer se inspirar, pra quem quer sonhar com aquele homem lindo, então, é isso que a gente vai ter, bom, a Júlia tem seus pesadelos também, né, ela sonha ali que tá no pomar e que ele vai abandoná-la, e aí, claro que ela vai, né, ele acorda ao lado dela e diz que nunca vai deixá-la, gente, a gente adora essas coisas, né, essas coisas bem de livro mesmo, né, o homem vai falar assim, eu nunca vou te deixar, ah, beleza, ó, que louco, ó, beleza, bom, é, aí ele fala, se dependesse de mim, nunca mais você usaria roupa de novo, olha, gente, que beleza, ó, né, se a minha marida falar, ok, se enrola na toalha, que eu não quero ver você, não mentira, ela vai falar isso, mas eu tô brincando, né, mas enfim, é a vida, né, é a beleza, bom, vamos lá, no banheiro, ela recorda daquele ex-namorado embuste dela, mas ao mesmo tempo também dá uma sonhada básica no nosso Gabriel, né, tudo de bom, nosso professor ali, né, ensinando umas e outras ali, não somente a tabuada, mas também a anatomia, bom, é, ela também, é, ela o chama de deus do sexo e diz que não tem nada a oferecer, e o que que ele diz pra ela, ele diz que nunca sentiu com ela o que é, é, ele sentiu ali, né, dentro ali, né, enfim, bom, não vamos entrar nos pormenores, aliás, nos pormaiores, é, e que lhe faltam palavras, olha, faltam palavras, não pelo tamanho do moço, né, sobram outras coisas, bom, é, ela está toda dolorida, a imaginação da cabine, a gente não tem maturidade, é, e ele diz que é melhor descansar, mas ela diz o que? Não, eu quero que você diga que me ama, se movimentando dentro de mim, que negócio é esse? Ela tá, tá movimentando, a Júlia tá animadíssima, bom, é, e aí tem um momento, se ela geme, eu gemo, se ela geme, ela geme, essa moça geme o tempo todo, ah, beleza, bom, é, o Gabriel leva a Júlia em uma palestra, né, ali no museu lindíssimo, né, aquela coisa maravilhosa, aquela tia sorora que a gente gosta, a gente fica com vontade de pegar um ticket pra Itália, beleza, se não fosse o Covid, se não fosse o Euro, né, a gente já tava lá, bom, e aí vai ter um tal de um professor, que eu não achei muito bonito não, gente, pra ser sincero, né, mas enfim, que é o Patiani, o cara vai lá todo galanteador, chega perto dela, dá uma tossida, a gente já entendeu que ele é meio ali que um, né, o quê, um oponente do professor Emerson Gabriel, e ali ele vai dar em cima da Júlia, não entendi muito qual foi a da Júlia, que a Júlia, né, meio assim, bobinha, ah, né, vou aceitar uma bebidinha, não vou dizer nada, deixa ele encostar no cabelinho, chega o Gabriel ali, tira ela dali, encoxa ela ali no meio das estátuas, né, arranca a calcinha, eu falo que aquela calcinha já vai ser da CEA, aquelas de três, né, aquela que leva três ali baratinha, porque se for do Malangiri, do Intissimi, já, eu já ia dar uma chorada, né, mas enfim, não dá uma chorada nenhuma, não, mas enfim, ele arranca, né, e vai, e assim, é uma coisa meio, né, possessiva esse homem, né, gente, porque ele mesmo depois ele se coloca no cabelo e fala, você não merece um homem que seja tão possessivo assim e queira, mas ela não tá nem aí, ela tá, ah, ah, eu quero, eu quero, ela tá felicíssima, então eu não vou julgar não. Bom, o Gabriel chega, arranca tudo, né, e diz, eu sou sua, não quero que outro homem encoste em você, e ela tá lá, eu não quero um homem encostando em mim, eu quero você, encosta tudo, beleza. Bom, pra quem gosta de cena de sexo, tá recheado, e ele diz, ela diz, cada vez com você é melhor que a última, e dale, 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 cena, beleza. Bom, e é claro que tem muitos passeios bonitinhos também, tem tomadinha de sorvete ali, a colar, tem uns momentinhos assim mais fofinhos, né, por exemplo, tem um momento ali, caridade, né, que ela vai ajudar um homem em situação de rua, então tem umas coisas assim, né, mais bonitinhas também, assim, umas coisas que não é do marrote, né, que é pra todas as idades. Bom, é, o que que vai acontecer? Ele a leva pra Umbria também, pra um lugar maravilhoso, mas vai ter mais ceninha pelada, mais coisinha aqui, ó, tá colar, mãozinha aqui, sem mãozinha, e vai ter o quê? Enquanto isso, né, o Paul tá lá fazendo bonequinho pra botar na árvore, minha filha, ela já tá, já tá vendo, a árvore dela já tá montada, meu amor, ela já tá botando a estrela e tudo. É, a Júlia tá fazendo o quê? Tá querendo brincar de boca de pelúcia. E aí, ela tá ali tentando, mas ela, coitada, tá cheia do trauma, aí o que que elas vão fazer? Ela vai acabar indo parar no banho, com ele, parece até que a Dovela Turca, que é a sogra, a nora da banho na sogra, ele vai lá ficar limpando ela das sujeiras do passado, é uma coisa ali meio, meio estranha, mas enfim, é filme, vamos aceitar. É, a Júlia, então, é, depois de toda essa cena, ela volta, né, então, pra casa, pra hometown dela, e ela vai conversar com o pai, mas eu acho que o pai tem uma caganeira, que ela vai, ele vai lá pra dentro, e aí, gente, o que que rola? Rola que vai aparecer aquela Nátaly dos Infernos, aquela mulher do capeta, que se acha poderosíssima, maravilhosa, mas que não tem o Gabriel na vida dela, e vai, que é a do Saima, fica gritando, né, vai fazer um escândalo, e aí, mostra a foto pelada, minha filha, vai pro inferno. Enfim, é, mas ela vai botar ela no lugar dela, né, apesar dela ficar, né, ressentida e tal, a Pauline vai aparecer na casa do Gabriel, pra encher o saco da Júlia, mas também Pauline tem os traumas, que Gabriel também botou os traumas na cabeça de Pauline, então também Pauline também não é, também, né, coitada, também foi meio prejudicada. E ela vai tomar as dores de Pauline, vai falar, como é que você fez isso com a mãe da sua filha, não sei o que lá, não sei o que lá, e ele vai pedir desculpa pra ela e tal. Mas tem uma aí que tá querendo o quê? Tá querendo vingança, essa daí tá toda trabalhada na Nazária Tedesco. O que que acontece? Aquela Peterson tá ali mexendo todos os pauzinhos, inclusive tá falando com o Patiane e um tal de Lucas, que tem uma câmera ali, dum bar ali, do que ela quer saber, e termina desse jeito. Enfim, gostei, amei, muito bom. Vamos pro próximo, em breve, e esperem mais vídeos do Passionflix, porque se eu renovei, meu filho, paguei em dólar, vai ter só vídeo do Passionflix aqui. Um monte de vídeo pra vocês. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal, não esquece de deixar seu like. Tchau, tchau. 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 Tchau.